Bem-vindos a mais um programa Saca Só Curiosidades! Oi amor! Oi! O que você tá vendo aí, concentrado desse jeito? Esse programa do Saca Só Curiosidades é muito legal! Ah, eu também gosto, né? Gosto é que... É difícil demais, as perguntas não acertam nenhuma! Difícil? Difícil que nada! É muito fácil! Ah tá, tá bom! Sei que é fácil! Duvido que você acerta! Claro que eu acerto! Eu estudei, né meu filho? Olha lá, olha lá, olha lá! Quero só ver! Não, então vamos apostar! Se eu acertar, você dá cinquentinha! Cinquenta aqui na minha mão! Cinquenta, apostado! Vamos lá! Duvido que você acerta! Duvido que você acerta! E opção D, quinze mil metros! Olha aí, muito fácil! Letra C! Fácil? É, letra C! Não é C, é letra B! Letra B, com certeza! Letra C, eu tô te falando! Olha lá pra você ver! Computador, qual é a resposta certa? Letra C! Cinquentinha aqui na minha mão! Pai, paga agora! Tô dizendo, é muito fácil! Fácil, fácil! Quem mandou eu estudar? Estudar! Vamos lá, vai mais uma! Duvido que você acerta a outra! Agora eu duvido! Foi sorte! Foi sorte! Que sorte! Eu estudei, meu amor! Eu estudei! Pura sorte! Pura sorte! Quer mais uma? Apostadinha? Mais cinquentinha! Eu só vou responder esse apostadinha! Mais cinquentinha! Cinquentinha! Vou recuperar meus cinquenta agora! E opção D, verde espectral! Muito fácil também! Letra C, é claro! Eu iria de B! De novo, você iria de B? B! Letra C! Fácil essa! Olha lá, vai responder! Você iria café com leite? Café com leite, C! Computador, qual é a resposta certa? Uhul! Letra C! Vem pra cá, cinquentinha! Uhul! Que esse negócio tá ficando bom! Mais uma! Mais uma! Preste atenção! Preste atenção! Qual o significado da palavra Brasil com Tupi Guarani? Ha! Essa daí não acerta não! Opção B, floresta imensa! Opção C, alimento em abundância! Opção D, vermelho cor de braça! Letra D! D de dado! Ela vai acertar lá! Ela marcou D! Letra C! Letra C! Ela vai acertar a pergunta! Essa daí até eu sabia! Letra C! Você errou! Devolve! Fala a resposta! Computador, qual é a resposta certa? Vermelho cor de braça! Yes! D de dado! Cinquentinha! Manda pra cá! Olha que eu me dei bem! Moza, ó! Vou bem ali comprar aquele vestidinho que eu queria! Beijo! E aí, papai! A gente tá assistindo o quê? Filha, eu tô aqui assistindo esse programa aí, ó! Só que é muito difícil! Papai, não acerta nenhuma! Sabe que a sua curiosidade é muito fácil! Fácil! Até você agora! Tá bom! Fácil, né? Sei! Fácil! Essa daí agora é a B! B de bola! Que B, filha? Essa é a letra D! Letra T! Não é a letra de dado, ela é a B de bola! Computador, qual é a resposta? Acerta a resposta! Que essa você perdeu? Até você, filha! Tava assistindo aqui de sua mãe, a gente apostou, ela levou todo o meu dinheiro! 150 reais, ela acertou tudo! E eu errei todas! Ai, papai, como você é bobino mesmo! Esse programa aí é repetido! A mamãe tá só a manhã inteira dizendo ele! E aí? Quer postar comigo? O vídeo vai ensinar! Essa próxima aí eu sei! Vamos aqui! Oi, pessoal do Ripa na Chulipa! Nesse vídeo nós trouxemos pra vocês o programa Saca Só Curiosidades, que foi uma grande brincadeira! Pra apresentar pra vocês o canal Saca Só Curiosidades! E pra você que é curioso igual a gente, vai amar esse canal! E onde vai ficar o link? Aqui em cima nos cards! Isso mesmo! Segue lá! Super beijo! Até o próximo vídeo! Comenta!